Música Ex de Vergil pode estar a viver novo amor com atriz 17 anos mais nova Música Joas do Amel e a Vergil estão separados há 5 meses Música A separação de Vergil e Joas do Amel, anunciada em setembro do ano passado, foi um dos temas mais noticiados na imprensa internacional No entanto, e apesar da longa relação, o ex-casal pôs fim ao casamento de 8 anos de forma muito tranquila, fazendo prevalecer a amizade que os une Música Apesar da separação ter partido o coração dos fãs, sabe-se agora que os caminhos do ator e da cantora estão cada vez mais longe de se voltarem a cruzar no que diz respeito ao amor Música Segundo a revista Usu e Equipe, Joas já estará a viver um novo romance com a atriz Eiza Gonzalez, 17 anos mais nova Música A mesma publicação adianta que os dois foram apresentados no aniversário de Jennifer Lopes, no início de fevereiro, e desde então que mantém um namoro secreto Música O Jôs contou a uns amigos que nunca conheceu ninguém como ela e Eiza, acrescentou a fonte da revista Música Música